Bom, vamos continuar com o tutorial vendo agora como colocamos a textura como skin, ou seja, como nós alteramos a skin do personagem. Como vimos aqui, primeiro eu executo o unpack, ou seja, para extrair a textura. Ela fica localizada em uma pasta chamada textures, como vocês podem ver. E a partir dessa imagem é que eu tenho o mapa, ou seja, o vmap do objeto, do personagem. Então eu abro com o Gimp. Vou aumentar o zoom aqui para que a gente possa ver melhor. Bom, essa aqui é a skin mapeada. Agora eu vou abrir como camada uma outra skin, ou seja, assim que ela for importada, ela vai ser jogada dentro do mesmo arquivo da imagem principal. Então agora eu vou escolher uma das skins que eu já tenho aqui. Selecionei uma skin. Como vocês podem notar, ela tem um tamanho diferente. Então eu vou ter que ajustar, movendo, deslocando essa skin para a posição da skin anterior. Agora sim, elas estão sobrepostas perfeitamente. Agora venho em exportar imagem. Vou colocar um outro nome para que a gente possa identificar facilmente no Blender. Ok. Agora no Blender, seleciono a imagem e pronto. Como vocês podem notar, na guia de textura é onde eu altero essa imagem. Basta eu clicar na pastinha, selecionar a nova imagem PNG e o Blender substitui a imagem no personagem. Para isso, lembrando, o mesh, ou seja, o objeto, o personagem, ele tem que estar selecionado. F12, eu renderizo o frame, para que a gente tenha uma noção dessa textura aplicada. Vamos voltar no Gimp. Agora eu vou importar uma nova imagem, para que vocês possam ver novamente. Arquivo, abrir como camada. Vou selecionar uma nova skin. Essa já tem um tamanho ideal. Abrir. Como vocês podem notar, ela já veio exatamente para a posição da skin anterior. Não preciso reajustar o tamanho. Porém, para que vocês possam ver. Eu vou apagar essa marca que eu não quero. Seleciono com a ferramenta de seleção. Pressiono o Delete. E eu apago o trecho que eu não quero. Na guia de camadas, eu posso visualizar uma camada ou outra. Bem, vou salvar com outro nome. Exportei. Agora no Blender, mesmo processo. Seleciono uma nova imagem na guia de texturas. E eu já tenho o skin aplicado ao personagem. Pressiono F12. E assim eu posso visualizar o frame renderizado. Voltando ao Gimp. Vamos ver um novo exemplo. Tenho aqui a minha skin inicial. Base. Eu tenho todo esse contorno para que sirva de guia. Mas eu posso também puxar linhas guia. Como vocês podem ver. Para que eu possa marcar. Posições do desenho. Que me facilitem a identificação de arestas. Por exemplo. Então, eu puxando linhas guia. É mais um recurso. Que me facilita o ajuste dessa skin. Caso eu precise. Selecionando uma nova imagem. Essa aqui também já estava no tamanho ideal. Eu não tenho que arrastar. Ela já coube dentro da área da imagem. Basta eu novamente exportar. Dessa vez eu vou subscrever. Ou seja, eu vou salvar por cima de uma imagem de um skin existente. Vou no Blender. E pressionando atualizar. Ao invés de eu escolher uma nova imagem. Eu escolho que ele atualize a imagem atual. Ou seja. Como eu substituí a imagem no HD. Basta eu pressionar atualizar. Para ele atualizar essa imagem no Blender. Voltando ao Gimp. Vou de novo abrir outra skin como camada. Vocês podem ver que o tamanho dela é diferente. E novamente eu vou precisar ajustar. Porque ela é bem maior do que a área mapeada. Eu vou fazer. Exatamente na mesma posição. Como vocês podem ver. Tem aqui a minha imagem base. E agora eu posso fazer uma outra coisa. Que é desenhar sobre a skin. É um outro recurso. Altero o tamanho da ponta. Vou criar uma camada vazia. Para que eu não estraga a imagem principal. Posso alterar as cores. E agora eu vou naquela camada vazia. Que está sobre a camada principal. E vou pintar sobre a imagem. Dentro da área que eu quero alterar. No caso aqui o rosto. Para eu fazer linhas retas. Eu posso pressionar a tecla shift. E aí eu clico sobre um dos pixels. Pressiono shift. E clico sobre outra área. E ele faz uma linha reta. Agora eu posso ajustar o brilho. E a sombra daquela imagem. Para não ter que selecionar uma nova cor. Então aqui com essa ferramenta. Disposição. Eu posso alterar o brilho. Ou a sombra. Nas opções de ferramenta. Como vocês podem ver. Eu posso. Alterar. Editar. Os tons claros e escuros. Daquela cor. E aí eu consigo variações. Com a mesma cor. De intensidade de brilho e sombra. Mais uma vez. Agora aplicando mais um pouco de brilho. Eu consigo ajustar. A pintando sobre a imagem. Vou salvar para que a gente possa ver. Exportar. Vou substituir a imagem existente. Ok. Vamos ver no Blender como ficou. Vou atualizar agora a textura. E aí a minha skin aplicada aqui. Um detalhe sobre os olhos. É que nesse modelo do Blender. Os olhos estão à parte da skin. Ou seja. Tem que editar os olhos separados. Como eu faço isso? Seleciono a cabeça. Vou na guia de materiais. Tenho aqui o olho. E o branco dos olhos. Vou no olho. Altero para a cor que eu quero. Agora eu vou no branco dos olhos. Altero também a cor. Para uma outra cor. Agora sim eu tenho toda a área dos olhos alterada. Para as cores que eu quis. Ou seja. Alterei a íris. E o branco dos olhos. Então voltando ao Gimp. Eu tenho uma camada separada da minha pintura. Ou seja. Se eu quiser descartar a qualquer momento. Sem estragar a imagem principal. Basta eu desmarcar. Mais uma vez. Essa ferramenta de exposição é importante. Porque ela permite que na mesma cor. Eu possa alterar. Brilho e sombra. Para que eu possa ter variações da mesma cor. Então é isso pessoal.